Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá continuar a nossa aula agora, né? Mais uma vez aqui para aprendermos coisas, né? Então, vamos lá começar cantando. Jesus foi na farmácia, não sabia o que comprar. Comprou o remédio para o corona se mandar. O corona se mandou, o corpo se curou. Jesus feliz da vida, todo mundo abençoou. Isso aí, vai continuar nos abençoando, nos dando muita saúde para que em breve nós possamos voltar para as nossas atividades. Agora nós vamos ter uma aula de português, vamos usar o livro de português, os páginas 64, 65 e 66. E o livro de atividades de reforço, as páginas 55 e 56. O tema da nossa aula hoje é a letra Q. Olhem que é a letra Q. A letra Q, assim como acontece lá com a família do C, como acontece com a família do G, ela na mesma família vai mudar o som e vocês vão perceber que muitas vezes o som dela pode nos confundir com outras letrinhas. Vamos lá ler para a gente perceber isso. Mais uma vez, vamos lá. Vamos prestar atenção agora no som. Quando nós vamos ver essas duas aqui, o que é e o que, nós não falamos a letrinha U, o som vai mudar, porque a letrinha U nós não vamos falar, quando for o que é e o que. A tia trouxe aqui exemplos dessas palavras, para a gente perceber essa diferença do som. A primeira palavra é quadro, ouviram? Quando eu falo quadro, eu faço o som do U também, eu falo o U também. E essa palavra aqui, querida, querida, eu não falo o som do U, ele está aqui, mas eu não falo o som dele. Aqui, quintal, a mesma coisa, nós temos a letrinha U, mas nós não falamos ela, nós falamos quintal. E aqui a próxima palavra, aquoso, que é o O aqui no meio da palavra, aquoso, eu falo o som do U. A letra Q, quando nós vemos ela nas palavras, ela nunca vai estar a letrinha Q, por exemplo, e a letrinha A. Sempre ela vai estar acompanhada da vogal U, e depois mais outra vogal. Então, o Q sempre vai vir acompanhada de duas vogais. A U, a vogal RU, e a outra vogal da palavra. Pode ser o A, o E, o I, ou o O. Bom? Agora, vamos ler aqui o texto que a tia trouxe, para a gente reforçar um pouco mais esses sons, né? A gente perceber melhor os sons da letra Q. Vamos lá, ó, Toquito, o periquito. Toquito é o periquito de Kiko. Toquito come tudo. Come caqui e come quiabo. Come até queijo queimado. Kiko coloca Toquito na janela e lá ele canta o tempo todo. Toquito canta e canta seu dom. Ó, para contar, em algumas palavras, a letra Q vai ter o som do C, né? Parece que é escrito com C, mas é com o quê? Por exemplo, aqui na palavra quadro, né? Quando eu falo quadro, a gente pensa logo no C com U, né? Que faz o mesmo som aqui, ó. Quadro, né? Mas não é. Ele é com o quê? Então, nós temos que ficar muito atentos ao som, tá bom? De como a palavra é escrita. Por isso que nós devemos ler bastante, conhecer bastante palavras, para a gente poder saber quando a palavra vai ser, por exemplo, com a letra Q, ou quando a palavra vai ser com a letra C, ou com a letra Rá, não é? Porque o sonho é bastante parecido. Agora, vamos aqui, ó, circular as palavras onde nós temos a letrinha Q. Vamos lá, ó. Toquito ou periquito? Então, a gente tem aqui, ó, o toquito, nós temos o queui e no periquito. Aqui, ó, aqui, ó, o queui também. Toquito é o periquito de quico. Mais uma vez aqui, ó, o toquito, queui, e o periquito, queui também. E aqui, ó, quico. Temos aqui, ó, o queui, né, ó, o nome de pessoa usando o que maiúsculo. Toquito, come tu, come caqui e quiabo, come até queijo queimado. Então, aqui nós temos o toquito de novo, né? Aqui, ó, a palavra caqui, nós temos aqui, ó, o queui, e aqui na palavra, ó, quiabo, também temos o queui. Na palavra queijo, temos que, o, é, e na palavra queimado, Temos também aqui, ó, o que, o, é, queico coloca toquito na janela e lá ele canta o tempo todo. Temos aqui, mais uma vez, a palavra queico, o queui e toquito. Temos aqui, ó, o toquito, o queui, e toquito, o queui, certo? O que, ó, o queijo, né, como nós vimos lá no nosso texto, e o quiabo, que nós também vimos lá no texto, né? Todos eles começam com a letra Q. Agora, vamos ver as nossas atividades. Aqui, a tia tá com o livro de português. A página é a 64. Nós vamos começar aqui, ó, lendo o texto, tá bom? Vamos ler aqui o texto sobre a história em quadrinhos, ó. As histórias em quadrinhos, como conhecemos hoje, surgiram há mais de 100 anos, com uma tirinha chamada O Garoto Amarelo, The Yellow Kid. Ela foi a primeira a apresentar a história dividida em quadros. A história de um menino e sua turma, aprontando mil confusões, ficou famosa e é conhecida até hoje no mundo dos quadrinhos. Então, vocês vão ler novamente aqui o texto e vamos responder aqui as questões na página 65. Número 1. Qual foi a primeira história em quadrinhos produzida? Vocês vão ver aqui no texto, né? Qual era a história da tirinha? Também tá no texto e vocês vão responder aqui. Há quanto tempo surgiram as histórias organizadas em quadro, como as conhecemos hoje? Também tá aqui no texto. Número 2. Você já conhecia? Aí vocês vão responder se conhecia ou não. No número 5, ó. Que histórias em quadrinhos você gosta de ler? Aí vocês vão escrever aqui quais as histórias em quadrinhos vocês gostam de ler. Aqui no número 6. Entre as histórias em quadrinhos que você gosta de ler, escolha uma, desenhe e pinte seu personagem favorito em seu caderno. Então, vocês vão escolher um personagem da historinha de um quadrinho que vocês gostam e vão desenhar e pintá-la no caderno de vocês, tá bom? Aqui. As atividades com a letra Q. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, nós vamos ver as palavras do quadro, rosa, e vamos completar cada uma dessas frases. Número 2. Leia as palavras abaixo e depois responda de acordo com o que você percebeu. Ó, aqui nós temos a palavra quibe, queijo, quero, quero e quitanda. O som da primeira sílaba, das palavras acima, é igual ao das seguintes palavras abaixo? Primeira opção, kiwi e ketchup. Segunda opção, quando e quanto. Terceira opção, aquoso e murquirana. Então, vocês vão ver, como a tia disse, vão prestar atenção no som e vão responder aqui quais as opções têm o mesmo som das palavras aqui em roxo. E aqui na página 66, ó, ligue as imagens ao nome correspondente e depois copie o nome das figuras. Então, vai ter aí o desenho e vai ter duas opções. Vocês vão ver qual é o nome certo, vão ligar e vão escrever aqui embaixo. Aqui, ó, no final dos desenhos, vocês vão responder também, ó. Você percebe a pronúncia da letra U nas palavras acima? E aí vocês vão responder. Podemos dizer que a letra TAL sempre vem antes da letra TAL nas palavras. E aí vocês vão descobrir quais são essas letras e vão escrever aqui, tá bom? Tá bem fofinho. Aqui no número 4, leia as palavras abaixo, depois copia e separe suas sílabas. Então, vocês vão ler, vão copiar aqui na primeira linha e na segunda linha vocês vão separar as sílabas. Aqui no número 5, ó, observe as palavras abaixo, leia em voz alta e responda. Aqui nós temos escrito 14 e também temos escrito, ó, 14, 14 com C e 14 com Q com A. E aí vai estar assim, ó, as duas palavras indicam a mesma coisa? E aí vocês vão responder. Que diferenças você percebe entre as duas palavras? Vocês também vão responder aí. E agora vamos para o livro de reforço. Aqui no livro de reforço, nós temos aqui na página 55, um texto, né? Com a letra Q, onde eu uso a letra Q. E na 56, nós vamos ter aqui as atividades. Número 1, depois da leitura do texto, Vozes dos Animais, registrem com a ajuda o nome dos animais que aparecem. Então, vocês vão escrever aqui nessas letras. 2, escreva nos baões os sons produzidos pelos seguintes animais. Então, vocês vão botar o som do cachorro, o som do pato e o som do gato. 3, construa frases com as seguintes palavras. É que tem as duas opções, né? Quebra-cabeça e aquarela. Vocês vão precisar aí criar uma frase com elas. E no número 4, ó, ligue a imagem ao nome correspondente. Depois, copie o nome de cada figura. Então, vocês vão ligar do nome certo o desenho no seu nome e escrever na linha embaixo. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau. Tchau, tchau.